Olá a todos, eu me chamo Lara, sou estudante de Geografia e vou apresentar meu trabalho intitulado Aplicabilidade de Métodos e Técnicas sobre as Fitofisionomias do Bioma Cerrado no Ensino da Geografia. O objetivo geral da pesquisa foi construir e propor material didático com base em abordagem biogeográfica sobre as Fitofisionomias do Cerrado para os anos finais do Ensino Fundamental. Bom, quanto aos procedimentos metodológicos, em um primeiro momento eu entrei em contato com a Escola de Ensino Fundamental, localizada no Riacho 1 do 2, que fica próxima à área de relevante interesse ecológico da granja do IP. Então foram elaborados dois tipos de produtos que eu entreguei para a escola em formato impresso e digital. Um plano de ensino sobre as Fitofisionomias do Cerrado e um material didático complementar sobre esse tema, em formato de cartaz, que apresenta as Fitofisionomias da área, que eu fui em campo para reconhecer, e também mapas de localização, perfis de vegetação e de elevação, que também produzi e adaptei. O público-alvo é o sétimo ano do Ensino Fundamental, visto que no currículo e movimento do Distrito Federal, um dos objetivos propostos para essa série é estudar as unidades de conservação do Distrito Federal. Bom, aqui nós temos uma visão geral do plano de ensino que eu elaborei, que propõe três momentos distintos. O primeiro é a problematização, que busca dar início à construção do conceito de cerrado, com a mediação da professora, no qual, em sala de aula, o aluno apresenta materiais que representam sua percepção do bioma, no cotidiano, como fotos, desenhos, folhas, galhos, frutos ou até mesmo amostras de solo. Depois vem a sistematização, que é dividida em duas partes. Na primeira, os alunos vão a campo, na área, e com a mediação da professora, eles observam as fitofisionomias, tiram fotos e também fazem coleta daqueles materiais que eu citei anteriormente. Já na segunda parte, em sala, a professora faz uma aula dialogada sobre a relação entre esses componentes físicos naturais que conformam as fitofisionomias. e também há um momento para a leitura e interpretação desse perfil de vegetação. E, por fim, na síntese, a professora mediu uma roda de conversa com os alunos sobre a preservação e a conservação do cerrado, e também expõe esses materiais que eles produziram e coletaram ao longo da atividade. Eu vou apresentar agora o material elaborado, cujo uso é bastante pertinente na atividade de sistematização, que eu expliquei anteriormente. ele começa com a explicação sobre o que são as unidades de conservação, depois apresenta um mapa de localização da área e também da escola, e algumas fotos. Em seguida, ele mostra as fitofisionomias class identificáveis. Aqui nós temos como exemplo a mata de galeria, e aí tem uma explicação conceitual com algumas fotos. logo em seguida, tem os perfis horizontais e verticais da vegetação, para o aluno poder identificar a fisionomia e a estrutura da vegetação, e também com essa imagem de satélite poder identificá-la. O mesmo foi feito para a citofisionomia de campo limpo, e de campo sujo. Lá no caso, também tem a presença de campo de murundu. No final, já é apresentado o perfil topográfico de uma parte desse local. E aqui depois, né, tem o mapa de solos, que vem logo em seguida, para que os alunos possam associar a forma do relevo, o tipo de solo, com a presença da fitofisionomia. Bom, quanto às considerações finais, né, três pontos foram destacados. O primeiro é quanto ao ensino do cerrado no contexto local, e assim é possível ter uma aproximação do aluno com o objeto que ele está estudando, e também uma compreensão mediada por esses fatores geográficos, né, sobre essa multiplicidade de paisagens que o cerrado possui. O segundo é quanto à necessidade de levantar questões sobre como a sociedade se apropria do cerrado, e também construir essas posturas, né, de preservação e conservação do bioma. E por fim, é importante destacar que essa proposta é apenas uma recomendação. E assim, ela fica aberta a modificações e adaptações que mais se adequem à realidade da escola e às condições também. Aqui eu tenho minhas referências bibliográficas. E eu presto meus agradecimentos ao Programa de Iniciação Científica, ao Departamento de Geografia e também à FAP-TF pelo fomento essa pesquisa. Obrigada.